Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado e hoje nós vamos conversar com a Jaque, que é Community Manager, um hub que liga incorporadores, construtores, diferentes empresas do mercado com empresas de tecnologia, entre outras coisas que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Jaque, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Eul. O Ocar é um hub de inovação da construção civil, mercado imobiliário, engenharia e cidades inteligentes. Uau! A gente pega esse setor e conecta as empresas que são os mantenedores desse hub com o ecossistema de inovação. Então a gente faz a conexão deles, principalmente com soluções de startup, mas a gente também tem outras diversas soluções que a gente trabalha dentro dos nossos clientes, através de treinamentos, workshops, consultorias. E uma coisa que a gente também faz muito, que tem bastante resultado interessante para movimentação do ecossistema, são os eventos abertos, onde qualquer empresa do setor, não necessariamente as que estão lá, podem participar de forma bem aberta. São eventos promovidos diretamente pelo Ocara. Pelo Ocara. Quando que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o Ocara Hub? Na verdade, a ideia de hub já vem do Magnus Arantes, que é o diretor do Ocara. Ele é o presidente da Harvard Angels, do Brasil. Então ele já é um investidor, já trabalha com startup há muitos anos. E ele começou a estudar essa tendência desses hubs, que são lugares mesmo, os polos de encontro, onde essa mudança de cultura da inovação é feita e contaminando, no bom sentido, o mercado de maneira geral. Ele hoje, ele é dono da empresa chamada LM Ventures, que é quem opera esse hub, e outros cinco hubs pelo Brasil inteiro, de outras verticais. Então ele pegou a experiência, o modelo de negócios de um, e aplicou para todos os outros. Então ele também tem de agro, de fintech, enfim, de outros. Os outros têm outros nomes. Outros nomes. Outros nomes. O Ocara é só o Ocara. E o que que significa o Ocara? Ah, essa parte é a melhor. Eu adoro essa parte. Ocara é o nome Tupi Guarani, quer dizer Praça Central da Aldeia Indígena. Uau! E é exatamente isso que a gente se propõe a ser, um lugar de encontros, pra gente receber as pessoas que não sabem nada dessa tribo maluca, que fala tudo, metade português, metade inglês, e a gente se conecta com eles, ensinando, trabalhando essa cultura da inovação. Bacana, porque é comum quando alguém vai falar, o local que se reúne as pessoas, Ágora, Grécia. Estou meio loucada agora. E agora tem o Ocara, né, que é realmente legal esse conceito de, e ao mesmo tempo também tem o sentido urbano, porque praça, o local, o centro da cidade. Tem também, eu acho, dentro desse mindset, essa ideia de conexão, mas ao mesmo tempo urbano, né? De comunidade. E como é que vocês conseguem simultaneamente atender cidades inteligentes, empresas de loteamento, desenvolvimento urbano e incorporadores que estão pensando num prédio lá na Faria Lima? Primeiro que a gente tem que entender que a cidade é um órgão vivo de vários pedacinhos que se conectam. Se a gente tem pessoas melhores, pessoas inteligentes, fazem cidades inteligentes. Prédios inteligentes se conectam com cidades inteligentes. A cidade é como se fosse um tecido maior, uma fatia maior do pedaço urbano e o prédio, a construção, a parede, o indivíduo faz parte desse núcleo. Bacana. Como é que faz pra ser cliente do Ocara? Bom, as construtoras, as incorporadoras, empresas de tecnologia, indústria, são convidados para estar no Ocara pagando uma mensalidade por mês. Então, é como se fosse uma associação. Ele se associa ao... Mais ou menos no modelo de associação. Eles pagam a mensalidade e eles recebem a inovação dessas diversas formas que eu te falei no comecinho. Conectando com as startups, onde a gente faz com especialistas diagnósticos nessa empresa, estudos dentro das empresas, entendendo quais são as dores que eles estão fazendo e, paralelamente, trabalhando a exposição dessas empresas na mídia, trazendo elas para um mercado já de inovação, já apresentando um novo modelo que essa empresa está desenvolvendo para se apropriar desse ecossistema da inovação. Existem diferentes planos de acordo com a dor ou a necessidade de cada empresa? Ainda não, mas a gente está estudando alguns outros modelos menores porque a gente também percebeu que as médias construtoras, as pequenas, as empreiteiras, sofrem dores muito similares, até porque elas prestam serviço para as construtoras, que precisam também ser atendidas para a gente conseguir atender a cadeia de uma maneira mais diversa. Então, a gente está ainda agora em estudo para ver como se a gente vai conseguir fazer um pacote menor e conseguir atender essas empresas menores. E aonde entram as startups? As construtex, as fintechs ligadas à construção civil? Onde que entra ela? Qual o papel? Certo. A gente tem um programa de tração de negócios entre startups e essas construtoras e corporadoras. Como a gente faz isso? A gente seleciona no mercado startups, elas entram para o nosso batch e ficam durante nove meses num espaço totalmente gratuito, recebendo mentoria, recebendo consultorias específicas para as dores que elas também estão apresentando e conectando ela com os nossos clientes. De que maneira? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acho que fica mais tangível para a gente entender. Tem uma empresa com um grande problema com venda de apartamento em estoque. A gente consegue conectar uma startup de projeto e uma outra startup que inclusive está nesse evento aqui, a Iteleport, que faz uma realidade aumentada, fornecendo um serviço para essa construtora, aumentando o poder de venda desses apartamentos. Um outro exemplo também, a Construcode que tem projetos com QR Code. Então você vai parar de imprimir projetos. Então a gente percebe essas demandas, a gente acompanha essa implantação da startup na solução para a empresa. Porque no final das contas, como justamente quem é o contratante, é o incorporador ou desenvolvedor, vocês estão oferecendo uma série de empresas que vão levar soluções para as dores deles. Exatamente. Esse é o nosso negócio. Nosso negócio é atender as dores das construtoras e fazer com que elas desempenhem funções mais rápido e alcancem melhores resultados. E é permitido ter algum tipo de participação na startup? Digamos que vocês têm lá um dos membros, que é a construtora do João XXIII e ele de repente pensa, putz, essa aí teleporta ou qualquer outra. É bacana, quero aportar nela. É permitido? É estimulado? É estimulado, até pela cultura já de investimento que o Magnus mesmo já tem. Ele é um investidor. Mas o Okara Hub não é um hub de investimento. A gente dá todo o aporte no sentido de assessoria para as startups, então a gente não coloca dinheiro. Mas qualquer um dos clientes que quiser comprar a solução, a gente faz o match. A gente apresenta e está disponível para a compra, quando a startup quiser, claro. E vocês apresentam apenas startups ou tem outras soluções? Você falou algum pouquinho ali, por exemplo, dos eventos que vocês promovem, inclusive que são abertos. Além desses eventos, as startups, que outros serviços o Okara presta aos seus clientes? A gente estimula muito a mudança de cultura a começar internamente a empresa. É muito importante se conectar com a inovação externa, mas gerar agentes de inovação interna é uma coisa que a gente tem sempre, que tem dado bastante resultado. Então a gente dá treinamento para essas pessoas conseguirem ser de verdade agentes de transformação dentro dessas empresas. Porque senão morre, fica em duas, três pessoas. Se não demora muito tempo. E assim, vindo da alta diretoria até chegar no chão de fábrica, é um processo que demora muito tempo. Então a gente tenta pegar todas as áreas da empresa e trabalhar agentes específicos em cada setor. E para a gente encerrar, já que eu gostaria que você falasse algum case que, assim, talvez tenham vários, mas que você escolhesse um para que você falasse que tem esse case, eu achei muito bacana. Ah, preciso pensar agora para não beneficiar nem uma startup. Bom, uma coisa legal que eu posso falar, eu acho que é entre as próprias startups. É. Tem uma startup de solução com BIM e modelagem, uma outra com uma plataforma de gestão muito inteligente, que já vem de uma experiência de mercado, de consultoria desses empreendedores. E essa é a startup de realidade aumentada. Eles estão fazendo um projeto juntos, integrando as soluções. Então, até para fechar a questão da importância de um hub, quando eles se encontram nessa praça central, dessa aldeia, coisas muito importantes acontecem. Que bacana. Pessoal, que queira conhecer mais sobre o Ocara Hub, vale muito a pena, usa aqui o link que nós estamos colocando aqui, entre lá, distribua esse vídeo para os seus amigos. Vamos ampliar esse hub do Ocara para um hub virtual também. Por favor. Que as pessoas possam também se conectar virtualmente. Muito obrigado, já que... Eu te agradeço. Obrigada a vocês. Legal. Curta as nossas redes sociais, siga o Embrém no YouTube. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma